Bom dia a todos, gostaria de declarar aberta a sessão da Câmara Tribunal do dia de hoje e justifico a minha presença enquanto presidente em razão da ausência por férias de esbarrador titular Glauverrego. E faço cumprimento a todos, principalmente o Eduardo Amilka Maia, que vem substituindo a sua excelência. Cumprimento no mesmo sentido o doutor Anísio Marinho, primeiro procurador de justiça, que ficará durante o mês de novembro conosco. Em seguida, proponho a leitura, no caso de discussão e aprovação das atas das sessões do dia 18 e 25 de novembro passado, que não foram apressados no momento oportuno por conta de irregularidade do PJE. Eu voto já aprovando as duas atas. Badu Amilka? Sem divergência. Badu Gilson? Também. Ok, então as atas aprovadas como elegidas. Expedientes, a nossa secretária já comunicou o que não tem. Na ordem administrativa, a presidência propõe votos e congratulações pelo dia do advogado criminalista, comemorado no dia de hoje em todo o Brasil. E o faça em razão da importância deste órgão, digamos assim, na consumação da justiça, principalmente a criminal, em todo o Estado. E é a única proposta que eu tenho, consulta e o Badu Amilka tem alguma proposição a fazer. Senhor presidente, eu sei que foi a despedida da desembargadora de transação passada, mas nós poderíamos fazer um voto em conjunto, por todos nós, de congratulações, ou de louvor, de reconhecimento, porque a desembargadora Judite foi muito tempo titulada essa Câmara Criminal. Acho que a excelência chegou a trabalhar com ela, não foi, desembargador Sarai? Não, foi posteriormente. Posterior? Posterior, foi, ela já tinha saído. Trabalhei com o Cair, com o bar do Cair. Acho que a gente poderia fazer, aqui aí, subscrito por todos nós, esse voto de reconhecimento pelo trabalho dela dedicado ao Tribunal à Corte. Muito bem lembrado, Sarai. Desde logo, eu volto acompanhando você. No período, a gente poderia ver isso, o período que ela trabalhou, e fazer esse reconhecimento, especificamente na nossa Câmara. Eu aprovo, Ana, fazer esse levantamento para elaborar um ofício bem substanciado. Vandor Gilson, concorda? Concordo, plenamente. Perfeito. Excelência, eu peço a palavra. Pois não, excelência. Primeiramente, eu quero saudar a vossa excelência na presidência, que está em substituição ao desembargador Glauber, que seja muito feliz nessa interinidade. Saudar também o desembargador Gilson Barbosa e o nosso desembargador Amilca Maia. Excelência, eu gostaria, primeiramente, de me associar a proposição formulada pela passagem do dia do advogado criminalista, exporcional, essencial à prestação jurisdicional, que, ao lado do Ministério Público, quisesse, portanto, os princípios constitucionais da garantia do contraditório da ampla defesa, e inspirado no patrônio Santo Ivo, que é o patrônio dos advogados, eles são merecedores de todos os encômios que nós, membros do Ministério Público e, no meu entender, também do Judiciário, pela relevante prestação de serviços que fazem, muitas vezes até na condição didativa, daqueles que não têm condições réus que são acusados, a Defensoria Pública também e os advogados particulares. Então, eu queria, em nome do Ministério Público, irmanar-me a essa proposição e reconhecer o louvável trabalho, o digno trabalho que é produzido pelos novos advogados. Fica aqui o resiste. Isso também não poderia ser diferente. E, em boa hora, Vossas Excelências promovem, portanto, este ato em relação à desembargadora Judite, a qual eu, como Procurador-Geral de Justiça, na época, em 1997, tive a oportunidade de presidir a lista, a lista sexta que encaminhou a desembargadora Judite a este tribunal, e ela, então, foi nomeada depois da lista TRIPS. E, depois, não somente no pleno, mas também nesta Câmara Criminal, da qual eu me encontro desde 1998, convivendo durante muito tempo. Lembro bem o desembargador Amil, que é do trabalho que ela fez. Ela atuava na nossa Procuradoria Criminal e veio para a Câmara Criminal e deu relevante serviço. Eu me lembro bem quando ela chegou, a Câmara era composta pelo desembargador Calencar, que era presidente, ela é membro também, e o desembargador do Belcosme. Então, eu atuava ali também como Procurador Criminal e, realmente, ela teve uma passagem brilhante na Câmara Criminal, no tribunal como um todo. Então, é muito justo, merecido e desejo, portanto, me associar a essa proposição e desejar à desembargadora Judite que ela seja muito feliz e uma longa vida nessa nova caminhada. Muito obrigado, Excelência, e desculpe. me relaxe-se um pouco no tempo. Ao contrário, Excelência, eu quero, inclusive, aderir à argumentação trazida por V. Exª, tanto na saudação aos advogados criminalistas, como também à querida desembargadora que nos deixa por força de uma aposentadoria. E eu desejava para ela uma aposentadoria bem confortável. O que eu usei foi esse, muito interessante. Padre Amil, mais alguma proposição? Não, Excelência, só essa. Foi, não. Dembargador Gilson Barbosa, a proposição? Não, nenhum, nada. Obrigado. Conferência e assinatura de acordo, nós já fizemos esse exame, não existe nenhuma, não é isso, Ana? Exato. Na ordem jurisdicional, julgamentos, eu destacaria o seguinte, de 1 ao 57, esse processo não serão julgados, foram republicados para julgamento em 9 do 12, força de equívoca do PJR. E do 61 ao 77, foram julgados na pauta virtual. Temos, então, somente o 59, que é um HC da minha relatoria, que ainda pode fazer, acessar o advogado, depois teremos o 60. Doutor Rubens Matias de Souza. Já está na mesa? Bom. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia. Doutor Rubens, eu só adiantaria aqui que a ordem foi julgada a unanimidade concedida, coincida e concedida nos termos do voto do relator, que foi da minha autoria. Disse, peço, então, a sustentação oral, excelência. Nós agradecemos e proclamo a ordem conhecida e concedida a unanimidade. Obrigado, excelência. Obrigado, Sérgio, sua presença. O sessento é da relatoria do Bardô Gilson. Gilson, pode anunciar o processo? É mesmo, presidente. É um habeas corpus com liminar de número 081-0641, em Petrã, doutor Carlos Alberto Firmino, OABRN, paciente André da Silva Tomás, autoridade 14, 25ª vália criminal da comarca de Natal. A consta é uma observação que tem sustentação oral. É isso, por isso que eu submeti, chamei a... Doutor Carlos, vossa excelência dispensa a leitura do relatório? Com absoluta certeza, excelência. Então, o presidente, devolva a palavra ao presidente para lhe conceder um tempo regimental. Vossa excelência, doutor Carlos Firmino, dispõe de 10 minutos para a sustentação oral. Obrigado, excelência. Cumprimento, vossa excelência, na condição de presidente em exercício desta colenda Câmara Criminal. Cumprimento o desembargador Gilson Barbosa, relator deste habeas corpus. Cumprimento o desembargador Amilca Maia. Cumprimento o excelentíssimo procurador de justiça, doutor Onísio Marinho. Cumprimento todos os eventuários desta Casa de Justiça na pessoa de Ana Cláudia. Excelência, muito objetivamente, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André da Silva Tomás. O paciente se encontra denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, fato ocorrido no ano de 2015. Certo? A denúncia foi oferecida em 26 de novembro de 2018 e a custódia cautelar foi decretada no dia 6 de dezembro de 2018, sendo efetivada no dia 18 de dezembro. para justificar a decretação da clausura, a autoridade coatora invocou como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública que, em tese, estaria justificada pelo risco de reiteração deletiva. Nesse sentido, toma liberdade de ler um trecho do decreto de prisão originário que trata, evidentemente, da garantia da ordem pública. Disse a autoridade coatora o seguinte, por outro lado, ademais de cabível, a decretação da prisão preventiva dos acusados mostra-se, no caso vertente, medida de absoluta necessidade ao resguardo da ordem pública e insubstituível por qualquer outra medida cautelar menos rigorosa, uma vez que, quando se depara com os extensos antecedentes criminais dos acusados, todos, inclusive, já presos por outros processos, não cita quais, vislumbra-se que os mesmos, em liberdade, possivelmente encontrarão, no momento presente, os mesmos estímulos que lhes levaram a delinquir, de modo que a prisão cautelar preventiva de todos eles mostra-se medida idônea e indispensável para o acautelamento da ordem pública e da paz social. Vejam, excelência, que a autoridade coatora, primeiro, não individualizou, certo, o risco representado pelo estado de liberdade de cada acusado, certo? A autoridade coatora se refere de forma genérica a todos eles, argumentando que qualquer deles, qualquer deles, em liberdade, representa risco à garantia da ordem pública. E não cita sequer os processos que cada um responde, certo? Então, o que a autoridade coatora realizou foi um mero juízo de futurologia, quando disse o seguinte, vislumbra-se que os mesmos em liberdade, possivelmente, é uma conjectura, uma hipótese, encontrarão no momento presente os mesmos estímulos que lhes levaram a delinquir. Nesse sentido, excelências, é possível verificar que o decreto de prisão originário não indicou de forma concreta os motivos pelos quais o estado de liberdade do paciente seria revelador do alegado risco à ordem pública, uma vez que a autoridade coatora se restringiu a consignar somente que o paciente em liberdade, de novo, juízo de futurologia, possivelmente encontraria os mesmos estímulos que lhe levou a delinquir. Também não houve a demonstração da relação de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, eis que o paciente permaneceu em liberdade durante todas as investigações iniciadas ainda no ano 2015 e cujo encerramento se deu na data 30 de julho de 2018, sendo ele preso somente no dia 18 de dezembro de 2018 após sua prisão ter sido decretada no dia 6 do mesmo mês. ainda a autoridade 14 não indicou de forma concreta e pormenorizada a insuficiência e ou inadequação da aplicação de medidas cautelares alternativas. Dessa forma, o presente habeas corpus tem como objeto seja a prisão preventiva relaxada em razão da ausência de fundamentação ou substituída por medidas cautelares alternativas. Excelências, o decreto de prisão fere de morte o Código de Processo Penal, fere de morte a jurisprudência dos tribunais superiores. Primeiro, o artigo 312 determina que a prisão preventiva quando decretada deve estar amparada na existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida extrema. Nesse caso, a autoridade coatora não indicou quais fatos atuais e contemporâneos naquele momento justificariam a decretação da clausura cautelar. por que, excelências? A custódia preventiva foi determinada três anos, quase três anos, aliás, após o fato e a autoridade coatora não indicou quais fatos supostamente ocorridos neste período de tempo dariam aso, ensejariam a decretação da prisão. Muito pelo contrário, de novo, de forma hipotética, a autoridade coatora afirmou que o paciente em liberdade possivelmente encontraria os mesmos estímulos para delinquir. É firme, excelências, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a decisão que decreta a prisão preventiva deve estar calcada na existência de fatos atuais e contemporâneos aptos a justificá-la. no mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, excelências, a falta de contemporaneidade dos motivos utilizados para a decretação da prisão preventiva e a não indicação de fatos novos e atuais para justificar a custódia tornam a prisão preventiva ilegal por não atender o requisito da cautelaridade. Assim, percebes que a decisão que decretou a prisão se encontra em desarmonia com o que prevê o artigo 312 para o segundo do Código de Processo Penal. Se, por um acaso, apesar dos argumentos até aqui expendidos, vossa excelência entenderem que, de fato, houve justa causa para a decretação da prisão, a defesa requer de forma subsidiária seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, uma vez que são aptas à tutela da situação fática invocada pela autoridade coatora, qual seja a garantia da ordem pública. E, nesse sentido, nós estamos indicando especialmente as seguintes, comparecimento periódico em juízo semanalmente, proibição de contato com quaisquer dos réus ou testemunhas, proibição de se ausentar da cidade natal RN, onde possui residência fixa, monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno. O paciente, Excelências, embora... Tudo bem, já estou concluindo. Embora não seja objeto do habeas corpus, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, é muito importante consignar que o paciente se encontra extremamente debilitado em razão de um problema de saúde. Ele está cometido de um tumor na sua perna que depende de um procedimento cirúrgico para que se verifique se está relacionado a câncer ou rejeição platina. Então, o paciente precisa da ajuda de terceiros para realizar suas atividades mais basilares, como tomar banho, vestir a roupa, enfim. Por que eu estou discorrendo a respeito do estado de saúde do paciente? Justamente para fornecer elementos para vossas Excelências quando forem analisar a pertinência da fixação de medidas cauteladas alternativas. Por que, Excelências? O próprio estado de saúde do paciente inviabiliza a ocorrência da reiteração delitiva. Os memoriados foram distribuídos previamente aos gabinetes dos senhores e nele consta uma foto do paciente deitado sobre o chão da cela e é possível isolar o tumor. Inspirado o tempo, Excelência, concluo requerendo a concessão da ordem e agradecendo pela atenção de todos. Muito obrigado, César. O relator com a palavra. Presidente, esse é a Vescov, que eu sou o relator, eu distribuí previamente com os senhores o meu voto e me parece que a emenda seja suficiente. Eu vou ler e qualquer outra coisa a gente esclarece. Digo eu, constitucional e processual penal, habeas corpus com pedido liminar, homicídio qualificado, pretensa revogação do decreto preventivo, alegada ausência de requisitos e fundamentos em sejadores da custódia cautelar, inocorrência, encarceramento cautelar fundado para assegurar a garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, comprovado o risco de reiteração delitiva, suscitada falta de contemporaneidade entre suposto ilícito e o decreto preventivo, impossibilidade, materialidade e indícios de autoria constatados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações, alegado excesso de prazo, inviabilidade, marça processual, contra a mitação regular, dilação justificada pelas circunstâncias do caso concreto, complexidade do feito e pluralidade de réus, ineficácia de qualquer das medidas cautelares prevista no artigo 319 do CPP para a prevenção de delitos, constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer ministerial. Presidente, há correus que dificulta e é um processo complexo e o réu, objeto de saber habeas corpus reincidente no sentido de que já teve outro homicídio anterior. Eis o meu voto que distribuir brevemente com os senhores. Pois não, presidente. Excelência, pela ordem, só um esclarecimento, o habeas corpus não tem como objeto excesso de prazo e o homicídio que vossa excelência citou, o paciente foi impronunciado recentemente, são essas considerações. Oi, Nacês, obrigado. Bardo Gil, enquanto seguindo a ordem da revisão dos demais processos, eu já votei acompanhando vossa excelência e com o indivíduo de cumprimento do advogado, eu mantenho o voto. E concedo a palavra a eminente Bardo Amilka Maia. Senhor presidente, a única questão que haveria de um pouco mais discussão seria a questão da contemporaneidade. A alegação do nobre advogado com o indivíduo respeito quando diz que o juiz ficou no campo hipotético da futurologia a respeito da possibilidade do cometimento de fato criminoso pelo paciente, eu adianto que o juiz ele só pode fazer realmente esse exercício baseado numa possibilidade eventual, porque se eu disser que ele vai cometer é porque ele está prevendo o futuro. então ele se baseia exatamente nessa possibilidade e é o que a lei prevê, a possibilidade de prática de outros delitos que figurem ou possam fazer concluir de que haja uma periculosidade termo que infelizmente hoje em dia está nesse politicamente correto está um pouco em desuso, mas é o que a gente aprendeu quem é mais antigo nas faculdades de direito e no dia a dia do procedimento eu destaco também que a época das denúncias são vários correus todos estavam custodiados em estabelecimento prisional o advogado fala que ele está ele está solto hoje doutor? está preso por este processo somente excelência por essa ação penal ele está preso agora recentemente? não ele foi preso em razão desta ação penal no ano 2018 porque na realidade aqui na denúncia se estão a denúncia juntada pelo no HC do impetrado pela excelência ele faz a descrição que todos estavam já custodiados recolhidos ao estabelecimento prisional na ocasião da denúncia não é isso? sim mas me refiro especificamente a esta ação penal ele foi preso em razão da ação penal em 2018 mas de fato estavam presos já já estavam presos até porque o suposto homicídio aconteceu dentro do estabelecimento prisional não é isso? justamente ok eu vou acompanhar o voto do relator não obstante que com o desenrolar da um pouco de discussão possa se quebra por amelhar os fatos e tal situação podemos até verificar uma outra ordem de abeascorpos face a marcha da da ação penal e alguns fatos que possam ficar demonstrado que a prisão do acusado não seja necessária mas por enquanto eu vou acompanhar o relator porque acho que realmente há elementos que justifiquem essa segregação a presidência agradece a vossa excelência e proclama que a ordem a unanimidade foi conhecida e denegada agradecemos ao doutor Carlos Firmino pela presença muito obrigado excelência bom dia Ana o terceiro processo que seria submetido a julgamento o advogado está presente se não estiver só comunicar a ele que em ação da vinculação do lançamento do voto do barulho nós não julgaremos hoje ok Ana o advogado não está presente havia um pedido de sustentação não é isso é se ele estiver presente melhor ainda porque a gente só você faz a explicação posterior ok bom os eminentes colegas tem mais alguma colocação a fazer não tem ou não tem ou não tem o presidente apenas uma nesse caso já os os processos de hoje que não tem voto do que na realidade parece que tem votos para vossa excelência para a próxima sessão parece que nessa daqui os votos que estão na na virtual já foram já constam os votos de desembargador Glauber então exatamente se não sairia o caso não sei se convém vossa excelência assumiria posso posso assumir mas ele publicaria já hoje para os processos da próxima semana não 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 tem tempo hábito mais não tem tempo hábito né eles já estão com o voto da próxima eles já estão com o voto do desembargador Glauber eu digo da próxima semana vai ter que ser republicado da próxima semana não é isso então na hora que ele assumir a a revisão é né é publicar a pauta com o revisor correto aí ficaria para o dia 19 17 melhor dizendo ok nesse caso só haveria tempo hábito para publicações dos processos da próxima semana não é isso desembargador é isso porque os da semana subsequente não haveria prazo hábito para a republicação perfeito então ficaria para o dia 16 que seria a última sessão do ano pronto então são os da próxima da semana da próxima semana aí já publicaria nessa nessa ata agora a que assumiria a revisão dos processos da 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 sessão do dia 16 dia 10 né não dia 9 dia 9 a pauta já foi publicada dia 9 a pauta já está publicada e consta o voto do desembargador Glauber em todos os processos sim o de 9 já consta de Glauber nos processos então não há não há tempo para esse daqui nenhum deles não é isso é só para procurar só para que eu me situar porque como eu não estou habituado com a sistemática da câmara criminal aí eu para que eu possa ver quais são os processos que eu vou começar a olhar então você iria publicar essa assunção da da revisão e eu analisaria dos processos que fossem para a pauta do dia 16 não é isso sim senhor os que estejam no gabinete do desembargador Saraiva para a revisão porque todos os que estão em tela da próxima sessão e já para o dia é para o dia 16 que consta o desembargador Glauber como revisou ele já fez o voto ele pediu pauta e já lançou o voto seriam julgados virtualmente porque eu estou entrando aqui na sessão do dia 16 por exemplo se é dia 16 sim é porque ainda não sai a pauta para a gente não é? ela será publicada somente na próxima semana do desembargador ela está sendo confeccionada ainda nós estamos juntando os processos que colocam na nossa pasta certo por exemplo na sessão do dia 9 tem uns processos do 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 desembargador Gilson que como eu sou vogal eu já comecei a análise mas tem uns processos do desembargador Glauber desembargador Saraiva que pelo menos até o momento só está aparecendo o voto dele e nesse parece que não há mais tempo para a republicação não é isso? exatamente aí parece por exemplo o nono que a apelação criminal 011-3609 é uma apelação criminal que tem o voto já do desembargador Saraiva aqui no sistema não tem o voto do desembargador Glauber mas também não há tempo para ele sair retirado de novo não é isso? exatamente então apenas que me avisasse quais seriam os processos porque realmente ao que me parece não tem tantos processos que possa ser eu participar do julgamento do desembargador Saraiva não porque os que tem o desembargador Glauber parece que já uma parte ele já lançou o voto e hoje o dia 9 não há tempo para retirar e entrar novamente em pauta restaria os abeascorpos e algum agravo algum algum bar dos infringimentos não algum recurso sempre distrito não é isso de barra do Saraiva alguma coisa é isso viu então estamos assim definindo ok 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 então eu agradeço a todos a próxima sessão como já foi colocada será dia 9 do 12 e a seguinte será a última do ano dia 16 do 12 agradeço a todos em nome de Deus já está encerrado a sessão a a a a